Foi a despedida do presidente Lula de compromissos internacionais. Um adeus lembrado para o Cristina Kirchner da Argentina, Fernando Lugo do Paraguai e Evo Morales da Bolívia, que defendeu a candidatura de Lula para secretário-geral das Nações Unidas, cargo descartado pelo presidente. Eu só posso compreender a indicação como um gesto de cortesia do meu companheiro Evo Morales. Veja, essa coisa a gente não reivindica, essa coisa a gente não pede e essa coisa a gente não articula. Ou seja, eu acho que a ONU precisa ser dirigida por algum técnico competente da ONU. Não pode ter um político forte na ONU porque ele não pode ser maior do que os presidentes dos países. E eu fico meio preocupado porque se virar moda presidente de países presidir a ONU, daqui a pouco os Estados Unidos estão disputando, além do Conselho de Segurança, também o controle das Nações Unidas e aí tudo ficará mais difícil. Eu já me dou por contente de ter sido presidente do Brasil e acho que Deus já foi muito generoso comigo. Já me deu demais, agora aos 65 anos de idade, eu não vou pendurar a chuteira ainda, como disse o companheiro Pepe, porque eu sou um político, faço política 24 horas por dia, vou continuar fazendo política, sabe, aonde for necessário a boa política. E todo mundo sabe que eu quero, sabe, dar a minha contribuição para organizar politicamente os partidos na América Latina. Todo mundo sabe que eu quero levar as experiências bem-sucedidas do Brasil para os países mais pobres do continente, para a África. Ou seja, o Brasil tem políticas sociais extremamente exitosas e eu acho que isso poderá servir de base para a aplicação em outros países se eu respeitar a especularidade de cada país. Com planos para o futuro, o presidente Lula participou da 40ª reunião de cúpula do Mercosul. O Brasil transmitiu o comando do bloco pelos próximos seis meses ao Paraguai. O presidente Lula defendeu que o Mercosul tem muito do que celebrar nestes quase 20 anos de bloco, já que houve neste período integração social e política entre os países da região. Lula apontou o fato do Mercosul ser pacífico, não desenvolver armas de destruição em massa, além de contrastar com a paralisia de outras estruturas políticas internacionais. Integração que não elimina os interesses de cada país dentro do Mercosul. Eu não acho que seja problema para o Mercosul essa divergência, eu acho que é a razão pela existência do Mercosul. Portanto, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai e o Brasil, cada um dentro do seu tempo e cada um em função das suas necessidades tem que defender os interesses do seu país. Aqui é o seguinte, cada um defende os interesses soberanos do seu país e, conjuntamente, nós tentamos fazer concessões aqui ou ali para que a gente possa construir um consenso comum de interesse coletivo de todos os países. Então, vamos lá, vamos lá.